Olá mulheres de alma cigana, vim dar um recadinho aqui, nessa próxima terça nós vamos ter aula da astrologia cigana conectada ao signo da adaga então, mais uma das lives, se você não está acompanhando, essa já é a décima live sobre a astrologia, são dez signos já que nós fizemos desde lá de janeiro e vamos fazer ainda mais duas, estamos na décima, então não perde tempo se você não está acompanhando tem uma playlist que eu estou colocando aqui junto na descrição desse vídeo, que é a playlist com todas as aulas, todas as lives sobre a astrologia cigana conectada à dança cigana, cada mês nós estamos fazendo um signo e agora, na próxima terça-feira, nós vamos ter o signo da adaga, então se prepara, agenda esse horário, nós vamos estar prontinhas às 20 horas dessa próxima terça-feira então, agenda, encontro marcado no meu canal do Youtube, a astrologia cigana conectada à dança cigana nós vamos estar dançando, se conectando com esse signo da adaga, bora lá, um beijo e até mais